Fala galera, eu sou o Nick Ellis e estou de volta com a música 86, Respect, da Rita Franklin. Essa é a segunda música da Rita aqui no projeto. A primeira eu toquei em 2012 e hoje é aniversário dela. Infelizmente ela partiu alguns anos atrás, mas nunca vai ser esquecida. Então essa é para você, Rita. E o Respect também vale para os nossos governantes, porque os nossos governadores estão indo muito bem, mas o presidente está completamente louco, quer que as pessoas saiam na rua e se contaminem e contaminem os outros. Realmente muito difícil de entender. Mas então vamos lá, vou cantar porque é a melhor coisa que eu faço. E aí 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 Amém. Amém. Galera, amanhã eu tô de volta com a música 87. Valeu, fui! R.E.S.B.C.T. Find out what it means to me. R.E.S.B.C.T. Take care, DCB. Valeu, galera. Até mais. Fui!